e como ter flores de rosa do deserto rara e flores grande olha o tamanho dessa flor pessoal essa é uma flor king é uma flor muito grande olha só ela na minha mão olha a diferença dessa flor e para essa ferrari duas flores da ferrari na minha mão para essa flor king aqui essa flor é muito gigante tem essa outra flor que é parecida e essa daqui que acessa verônica e também tem a flor da nr 12 olha o tamanho nesse exato momento vou mostrar para vocês como ter rosa do deserto com as flores bastante diferente veja o vídeo até o final com certeza que vocês não vão se arrepender se gostar do conteúdo deixe o gostei compartilha com um amigo mostra esse vídeo para outras pessoas para elas saber um pouquinho que você pode criar sua própria produção de flores rara eu vou fazer a polinização entre essa flor king com a flor da nr 12 que é uma flor simples também vou fazer a polinização da ferrari com acesso verônica e vamos ver o que vai acontecer no futuro né eu tenho certeza que dessas polinização sai muitas rosas do deserto bem diferenciada então vamos iniciar no futuro lá para janeiro fevereiro quem comprar das minhas sementes é dessas polinização e eu estou mostrando aqui para vocês tá são com essas flores eu estou polinizando nesse exato momento para em janeiro ou fevereiro de 2025 eu começo a vender leva aproximadamente três meses para vagem crescer e você colher as sementes demora um pouco não é rápido estou fazendo a polinização nesse exato momento hoje é sexta-feira dia 27 do nove de 2024 é daqui a 90 dias vou estar colhendo sementes dessas polinização aqui ó e para obter um resultado 100% na polinização tem que esperar a flor por aproximadamente três dias assim que a flor abrir vocês não pode fazer a polinização porque a concentração de pólen não vai estar no ponto quando se passa três dias aí sim a polinização na verdade o pólen ele vai ficar mais concentrado aí quando você for polinizar a flor com certeza o resultado vai ser 100% acontece bastante a flor abrir em um dia no outro dia aí você vai faz a polinização a polinização aí na maioria das vezes não dá certo porque o pólen não está concentrado aí o resultado não vai ser bom eu sempre sigo esse tempo pessoal após três dias aí eu venho aqui ó rasgo a flor pode acontecer de flores não ter pólen olha só essa aqui ó não vai ter pólen quero mostrar bem de perto para vocês verem olha só isso acontece muito isso acontece bastante ó não sei se vai dar para vocês 100% mas essa flor ela só tem o lugar de receber o pólen ela não tem aquele cílio aonde o pólen fica armazenado tá vendo tem um lugar para receber o pólen aqui está dá para vocês de 100% mas não tem pólen eu vou tirar o pólen de outra flor e colocar nela pessoal pensa e quando a flor tá assim né ela é assim não tem como fazer polinização tem sim a única coisa que essa flor que essa flor não pode é dar pólen ela não pode doar pólen porque ela não tem mas receber o pólen de outras flores ela pode então vou tirar dessa outra aqui ó ver se é a cs verônica vamos ver se ela vai ter pólen vou rasgar que é para vocês de 100% vou rasgar que é para vocês de 100% vou tirar esse vou tirar essa parte aqui também ó veja só pessoal tem pouco mas tem pólen tem pouco mas tem pólen vou moer um pouquinho o palito aqui veja só aqui ó tá vendo ela tem pólen eu vou pegar esse pólen e vou utilizar na flor da ferrari está aqui está a flor da ferrari é só chegar com o pólen veja como é simples utilizar o pólen aqui ó essa cabecinha que o pessoal chama cabeça do prego é nessa parte que recebe o pólen e pronto é só esperar aproximadamente aí uns cinco dias essa flor ela vai cair e uma cápsula de vale ela vai crescer nessa parte aqui vamos ver se essa outra tem pólen e essa não tinha né agora agora vou ver se essa tem óleo e para mim colocar na outra planta lá e tem planta que ela é um pouco ruim e para gerar pólen e vamos ver se aqui vai ter e essa flor ela nasceu um pouco rasgadinha e vamos ver aqui e ela tem um filho pessoal essa também não tem pólen ó ela tem o óleo e recebe que ela tem pólen mas não tem pólen duas flores não tem vou procurar em outra já que ela tem muitas flores vou ver essa aqui ó vamos rasgar essa outra aqui ó e aí e aí e aí e aí vão ver se agora dá para ver ai e aí e aí e aí e aí e aí o homem tá aqui ó e ela tem o lugar de receber o pole e também não tem pole a terceira flor da Ferrari e não tem pole só tem o lugar de colocar o pole vamos abrir a outra aqui vamos a quarta flor e quando vocês for fazer polinização aí nas plantas de vocês que isso acontecer é super normal tá ó e para vocês não achar que vocês que não estão encontrando o pole eu abri essa aqui ó vamos ver já tava até um pouco apodrecendo mais uma vez ó também não tem pole traduzindo a Ferrari não teve pole dessa vez pessoal quatro flor eu abri todas elas só tem o lugar para receber o pole ó é esse lugar aqui que coloca o pole e a planta não tem pole então vou pegar pole de outras plantas para colocar nela né vou começar com essa outra aqui agora já mudou o trajeto aqui da polinização vou ver outra flor aqui da da Verônica essa já é uma flor que tem tem aproximadamente seis dias já mudou até a cor da flor eu vou tentar ver se ela tem polo aqui para vocês verem e vou utilizar lá na Ferrari E aí E aí e já mudou os planos que eu ia fazer a polinização dessa daqui com a NR12 então como ela é uma flor grande eu acho que ela vai ter muito pole para mim utilizar o pole dela na Ferrari vamos ver o que vai acontecer no futuro olha também essa flor e essa flor gigante aqui olha aqui olha aí olha só pessoal e aí 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 tem um pouco de poli não é muito olha só saiu bem pouco poli vou colocar em uma flor daquela da ferrari vou colocar aqui agora eu vou ver se a nr-12 tem poli para me tirar a bordela vamos ver esse inseto ele acaba pegando poli a nr-12 tem bastante poli olha o tanto de poli que tem a nr-12 veja só ó vou ver se eu consigo polinizar duas flores com esse polo aqui vou polinizar essa aqui não tinha poli veja só pessoal poli é só colocar aqui no próximo a mais ainda para vocês verem 100% pronto fiz a polinização da nr-12 com a ferrari vamos ver o que vai sair no futuro aí dessa polinização tá vendo e aí comenta aí o que vocês acham que pode sair desse cruzamento ferrari com nr-12 pessoal vou encerrar o vídeo o vídeo não ficou muito legal devido a falta de poli porém vai ser uma polinização vai ser uma sementes diferenciada com aproximadamente 20 dias a semente a cápsula de vagem grande com 60 dias eu vou encerrar mostrando como é uma vagem com 60 dias e aqui está uma cápsula de vagem que tem 60 dias olha o tamanho que é bem grande isso branco aqui esse pó foi um fungicida que eu utilizei para não atrapalhar o desenvolvimento da planta para não dar praga enfim essa cápsula de vagem vai gerar bastante sementes quando completa três meses aqui nessa esse tracinho que ela tem no centro racha chegou o momento de colher sementes não é preciso deixar essa cápsula secar 100% continuando vou pegar essa matriz é uma planta a partir da semente ela estava em dormência está saindo da dormência agora como dá para vocês ver está sem folhas olha só pessoal não é enxerto é uma planta a partir da semente e olha só essa cor de flor eu vou polinizar essa planta olha só isso daqui é para gerar plantas com cores diferentes essa planta ela é perfumada ela abre um pouco amarela depois vai queimando e vai ficando com essa cor ela é de três camadas vou fazer a polinização com a NR12 e é para gerar plantas diferentes está vendo primeira camada segunda e a terceira abrindo já tem três dias então está no ponto de fazer a polinização boa vamos ver se tem polin go lá rasgar bem aqui é para vocês verem eu sempre sempre criaram novas cores o que compra das minhas sementes Está comprando Dessas polinizações que eu faço Olha só Essa flor tem bastante Poli e lembrando Que essa planta é perfumada Então a polinização Entre essa flor e a NR12 Pode gerar Uma NR12 perfumada Pode gerar Uma NR12 diferenciada Então vamos que vamos É a filha na verdade Vai gerar uma filha bem diferente Eu vou enxugar a seiva Toda vez que eu rasgo Uma flor para fazer a polinização Sai bastante seiva Eu não deixo Isso atrapalha Pronto Tem bastante polo Dá para vocês verem aqui Olha só Vou moer um pouco o palito Só para vocês verem Aqui está o polo Eu vou abrir uma flor da NR12 Para mim está polinizando Essa daqui Aqui embaixo Coloco cola Que é para ficar melhor De vocês visualizar Pronto 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 Dá para vocês verem Está vendo O polo E aqui é onde Coloco o polo Eu vou tirar o polo Da NR12 Essa NR12 Tem bastante flores Para mim polinizar Então vou Abrir essa flor aqui E vou mostrar Essa parte aqui Para vocês Vou rasgar Vou rasgar Rasgou errado aqui Mas Tem nada Tirar essa parte Essa daqui Vai dar para vocês Ver bem Esse centro Enxugar a seiva Sai bastante seiva Veja só Aqui está o polo Da NR12 Vou colocar lá Na planta Cai um pouquinho Aqui Vou pegar Não pode perder Nada Hoje está fresco Aqui está ventando Bastante Então vamos Utilizar na outra Planta Aqui está Vai dar para vocês Ver 100% Tirar aqui Veja só Pessoal A parte Que eu coloco O polo Aqui Aqui em cima Agora vou pegar O polo dela Para utilizar Na NR12 Ela tem Bastante polo Não sei se vai dar Para vocês Eu pegando Aqui Olha só Planta Perfumada Caiu O polo aqui Mas eu consigo Pegar Caiu na mão Caiu aqui Pessoal Pronto Peguei o polo De volta Vou colocar Lá na planta Aqui está Aqui está A NR12 Essa vai dar Para vocês Ver 100% Para vocês Para vocês Que ainda Não aprendeu A gerar Sementes De rosa Deserto Como ter Sementes É fazendo Assim Esse procedimento Esse procedimento A virou Caiu Uma pequena E uma pequena Vagem Está formando Aqui no centro Um procedimento Bem simples Comenta aí Se vocês Já sabia Fazer Polinização Principalmente Gerar Flores De rosa Deserto Com a cor Diferenciada Muito obrigado A cada um De vocês Até o finalzinho Do vídeo Em breve Vou ter sementes Dessas Polinização Para vender Uma boa parte Eu coloco Para germinar Para me mostrar No futuro Que saiu Da polinização E outra parte Eu vendo Muito obrigado Fica a todos Com Deus E até o próximo Vídeo Vídeo